Agora aqui tem raça, rapaz Veio do Maranhão Só com uma vez Olha aí Só com ferragajota aqui Só com uma vez pro meio, rapaz Olha aí inteiro Boi de raça, de qualidade Levanta a cabeça dele, papai Fica com a cabecinha levantada, vai Do Araguaia Levanta a cabeça dele Primeira muda, é um bezerro Um bezerro fazendo primeira muda Orelhinha pequenininha Pontinha mole Garrota com azim e tarroba Agora aqui é de raça Olha a orelhinha como é miudinha É bem mansinho Olha aí É de raça Daqueles bezerros nelores do Cusim Preto Tá vendo? Só vê na feira Olha a babela desse bezerro Olha o cupim Olha o bezerro de uma raça Olha a baguinha como é bem feita Pra fazer um touro Olha o bezerro bom da poe Nós entrega eles em Caruaru Cachoeirinha Entrega em Santa Cruz Em Tabira Nós entrega nas feiras Olha as munhecas do bezerro Fazendo primeira muda Nós entrega Com 200 quilômetros Ai mohan de foam Ai mohan de foam